Olá amigos, eu me chamo Géderson Succolotti, sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria e especialização em neuromodulação terapêutica e trabalho também com medicina funcional. Para a gente fazer uma diferenciação entre estresse, depressão e ansiedade, eles são fenômenos muito próximos, muitas vezes complementares e muitas vezes acontecem juntos. A ansiedade, ela representa um processo que geralmente está vinculado a um sentimento de medo e também de preocupação constante. A ansiedade nem sempre, ela é patológica, às vezes quando a gente está esperando um telefonema de alguém importante, isso gera uma ansiedade, uma vontade de que aquilo chegue. Mas aquilo não pode ser considerado uma doença. A ansiedade torna-se um transtorno, uma doença, quando o medo se torna muito irracional. A diferença entre a ansiedade e o medo é que o medo existe um objetivo. Quer dizer, eu tenho medo de perder o emprego porque na minha empresa já foram demitidos 50 colegas. Quer dizer, existe um fenômeno ali de risco real. Então eu chamo isso de medo. A ansiedade é quando esse medo ganha uma proporção irracional. Quer dizer, na empresa ninguém é demitido há meses, a empresa abriu uma filial, está todo mundo ganhando aumento e a pessoa todo dia está preocupada que ela vai ser demitida. Isso a gente chama de ansiedade. Geralmente a ansiedade patológica, ela ultrapassa seis meses de duração. Ela tem um colorido mais irracional até do que o normal. A ansiedade não patológica, ela já é um pouco irracional, ela já não é um pouco pautada pelo fato real em si. Ela já é um pouco imaginária. Mas a ansiedade patológica, ela é mais irracional ainda. E também um fator importante é a capacidade da pessoa reagir. Quando a pessoa começa a não ter mais uma força o suficiente para adaptar, para disfarçar, para contornar isso. É aquela pessoa que está no trabalho e vai embora, abandona o serviço no meio da jornada porque ela está preocupada com alguma coisa. Então a ansiedade tem muito a ver também com fatores psicológicos da primeira infância. Traumas, privações, problemas, choques emocionais podem determinar nesse indivíduo uma tendência a desenvolver processos de ansiedade mais facilmente. Então uma criança que sofreu um abalo emocional geralmente lá pelos seus 4, 5 anos de idade, ela fica mais propensa a, numa situação futura, desenvolver um quadro desses. Já o estresse básico, puro, o estresse tem a ver um pouco com sobrecarga, com estafa, com fadiga, com cansaço. A pessoa está passando por situações limítrofes, onde ela está realmente perdendo qualidade de vida ou ela está num grau de cobrança muito acima da qual a sua capacidade de adaptação consegue manter. Isso então começa a ativar o sistema nervoso simpático, começa a levar a um aumento dos níveis de cortisol no sangue e ela então começa a desenvolver sintomas, muitas vezes sintomas ansiosos também, mas muitos desses sintomas são sintomas de mal-estar, são problemas de desequilíbrio hormonal, aumentos da pressão arterial, ela é um pouco mais ligada à angústia. A diferença básica entre ansiedade e angústia é a ansiedade representa o fenômeno psicológico, quer dizer, é o medo de perder o emprego, isso é a ansiedade. A angústia não, a angústia é o componente orgânico, quer dizer, é a palpitação que me dá quando eu sinto esse medo muito forte, é aquele tremor, aquela sudorese nas mãos que a pessoa tem quando ela está com medo de algo. Então a ansiedade é o componente psicológico, a angústia é o componente biológico, é a taquipneia, é a taquicardia, é a sudorese de mãos. No estresse eu posso ter esses componentes e inclusive eu posso ter um processo de depressão, que é o nosso terceiro elemento. A depressão está vinculada a uma tendência, a uma disfunção do controle emocional. A pessoa com depressão, ela acaba tendo, como a depressão é classificada como um transtorno do humor, ela tem um prejuízo dos seus afetos, ela tem um prejuízo da sua autoestima e ela tem um colorido emocional que tende a ser mais negativo. Nós temos vários tipos de depressão, mas a depressão a pessoa tende a um sentimento de inutilidade, ela tem uma tendência a não-ação. A depressão a gente sabe que é um processo que pode ser caracterizado como uma aversão à atividade, de base emocional e afetiva. Quer dizer, o indivíduo começa a se sentir cada vez mais fechado dentro de si mesmo. Quer dizer, a vontade de viver, a vontade de estar com outras pessoas, a libido, a vontade de prazer diminui e ela então volta para dentro de si. É como se houvesse uma inversão e o indivíduo então fica paralisado, ele fica impregnado por sentimentos negativos. Isso muitas vezes vem com um colorido de tristeza constante, de sentimentos muitas vezes de ansiedade, alterações neurobiológicas como insônia, como alteração do apetite, como fadigabilidade, distorções da autoimagem. Então na depressão existe um problema do humor. Quer dizer, a pessoa começa a sentir menos prazer, a sentir menos alegria, a ter menos felicidade na vida. A depressão é um processo que é multifacetado. Nós temos o chamado transtorno depressivo maior, que é um quadro agudo, onde a pessoa passa por pelo menos duas semanas de um humor predominantemente depressivo ou triste e ela não consegue reagir por conta própria. Além disso, ele tem alterações tão profundas da autoestima que podem levar, inclusive, ao pensamento de autoextermínio. Nesse mês que nós estamos passando do setembro amarelo, que é uma campanha para reforçar a necessidade do combate a esse fenômeno tão grave que é o suicídio, vale a gente lembrar disso. A pessoa com depressão tem muitas vezes uma tendência de autoextermínio, de suicídio. Ela busca muitas vezes o fim da vida porque ela já não vê uma saída para os seus problemas, para as suas dificuldades e para as suas dores. Então ele é um indivíduo que tem profundas alterações nos afetos. É uma doença afetiva. Ele ama as pessoas de uma forma diferente, distorcida, inadequada. E também ama a si mesmo de forma equivocada. E isso acaba se tornando, então, cada vez mais presente dentro da personalidade dele e pode trazer consequências vitais terríveis. A depressão pode ser um fator, inclusive, para câncer, porque ela afeta a imunidade, ela altera hormônios. Então ela é um processo que precisa ser combatido. E atualmente existe um percentual, um percentual muito forte de diagnósticos de depressão que podem ser categorizados como inadequados. Então muitas vezes um indivíduo que é classificado pela medicina convencional como alguém em depressão, na verdade ele está passando por um processo de, por exemplo, fadiga adrenal ou de um hipotireoidismo funcional. Como o médico convencional, ele usa, o laboratório utiliza, às vezes, critérios onde o banco de dados utilizado é de indivíduos doentes, muitas vezes aquele valor que está lá no exame como normal, ele, na verdade, se nós fôssemos levar isso para um funcionamento ideal do organismo, ele seria considerado inadequado. Então aquela depressão classificada como um processo primário do cérebro, na verdade, consiste num processo reativo vindo de uma disfunção hormonal subdiagnosticada. Existe a possibilidade de muitas pessoas estarem lá fazendo tratamento com medicações antidepressivas sem que, de fato, ela tenha uma depressão primária. Quando eu começo a utilizar antidepressivo demasiadamente, inapropriadamente na população, eu posso estar levando a uma hiatrogenia séria, que seria, inclusive, o aumento do risco de suicídio. Numa pessoa que nem precisaria de antidepressivos. Existe aqui um outro paradigma muito importante que tem que ser debatido. Os níveis ideais de funcionamento do organismo e os níveis patológicos. Os critérios, muitas vezes, utilizados pelo médico, podem estar negligenciando alterações mais sutis nos exames laboratoriais que acabam permitindo que um diagnóstico de normalidade seja dado para aquele funcionamento. Eu não raro recebo pacientes que me trazem exames, que consultaram com o seu clínico lá da cidade. Não, doutor, está tudo bem. Quando a gente vai olhar, vai ler esse exame, através do prisma do funcionamento ideal do organismo, aquele exame não está normal. Se ele não está normal, a gente sabe que o diagnóstico da depressão, ele passa por uma necessidade, para ela ser considerada uma depressão psicogênica, passa por uma ausência de outra causa funcional. Quando um sujeito tem uma depressão decorrente de um hipotireoidismo, não se diz que ele sofre de depressão. Diz-se que ele tem um hipotireoidismo que está cursando com sintomas depressivos. Agora, se eu não diagnostico esse hipotireoidismo, porque os critérios do meu laboratório estão errados, eu agora posso dizer que essa depressão dele é primária. Não, ele não tem hipotireoidismo. O que ele tem, então, é depressão primária. Vamos dar para ele floxetina. E aí, então, eu estou tratando errado um problema clínico, como sendo um problema psiquiátrico. Levando a uma não resolução da causa base, que é o hipotireoidismo dele, e ainda não resolvendo a depressão. Isso, com certeza, é um fenômeno que precisa ser melhor estudado, e que precisa ser melhor visto. E aí, então, eu estou tratando errado um problema. E aí, então, eu estou tratando errado.